Diabo caba reinando a carrala é um modo de cachorro infeliz CACHORRO 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 Esse é o menino que a novinha gosta Fiquei cachorrão correndo atrás de jojota Essa é pras cachorra, pras mulher que tá no sujo Essa é pras cachorra, pras mulher que tá no sujo CACHORRO Bota nas cadelas CACHORRO Bota nas cadelas CACHORRO CACHORRO Bota nas cadelas CACHORRO Bota nessas cadelas CACHORRO Bota nas cadelas CACHORRO Bota nas cadelas Mas esse é o piseiro com grave sucesso com a mulherada Itabuna, C10, estourou mais um É pra bater no cairão CACHORRO Esse é o menino que a novinha gosta Fiquei cachorrão correndo atrás de jojota Fiquei cachorrão correndo atrás de jojota Essa é pras cachorra, pras mulher que tá no sujo Essa é pras cachorra, pras mulher que tá no sujo Fiquei cachorro Bota nas cadelas Fiquei cachorro Bota nas cadelas Fiquei cachorro Fiquei cachorro Bota nas cadelas Fiquei cachorro Bota nas cadelas Fiquei cachorro Fiquei cachorro É pra bater no cairão Fiquei cachorro